Começa a ação, então já estás a me dar um pouco de tesão Representando-te aquilo que eu faço e quando o faço eu te desfaço Se és em dez, nove, eu vou para o oito Já sabes que eu te parto como se fosse um fucking biscoito E te como dente a dente e já sabes que quando entro é sempre a cem por cento E cada vez mais decisivo, cada vez mais interativo Faço aquilo que eu preciso, vou maluco É tipo o dente do siso que te entra em entranha E agora a voz vai um pouco que arranha Arranha tudo, sabes o estatuto Venho num minuto, segundo oportuno Fixa só o meu olhar, a boca começa a fucking a rasgar Rasga tudo, rasga tudo Um miúdo está a ficar um pouco maluco Ostentivo, traz a razão Nunca digas que não, porque sim, pois então Não há rei, mas há princesa E ela diz que é tipo grande beleza Vou no mar, parto tudo E trago só mais um pouco no minuto Depende do beat, eu tenho a letra E eu sou o soldado, soldado, venho disparado Tipo alterado, trilhadora, bang bang pum pum, já matou O boy morreu, e agora onde é que estou? Fucking heaven, estou no céu Já apareci, a verdade é que na verdade ninguém sorri Está tudo triste lá embaixo a chorar E eu digo meu Deus, onde é que tu vais estar? Do meu lado cada vez que eu entro Cada vez que eu entro, cada vez que eu arrepento De uma forma quem é queira diz que é assertiva Filma só, minha querida Yo, não depende do teu vídeo Depende da verdade, daquilo que eu realizo E que seja mesmo uma da manhã O rapaz não é nenhum vanhã Traz tudo aquilo que eu digo Já te disse que sou mais ostentivo Então, não teve sensação? Agora muda a tua reconoção Apacente, lado a lado, o boy está a escutar Já estou andado de lado Yo, yo, eu vou ficar Nada de bitas, nada de bitas Nada de bitas Você pode comprar meu álbum por um euro